Natando os reclados, ao vivo pra você! 081-9985-6150 Simbó! Hoje a noite eu vou sair, eu quero encontrar O amor que eu tanto espero e vivo a procurar Liberar meu coração nessa triste solidão Quem quiser sair comigo é só me dar a mão Eu quero desfrutar o mundo de prazer Dançar a garra de entoladinho com você Oh, quero dançar com meu amor 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 Hoje a noite eu vou sair, eu quero encontrar O amor que eu tanto espero e vivo a procurar Liberar meu coração nessa triste solidão Quem quiser sair comigo é só me dar a mão Eu quero desfrutar o mundo de prazer Dançar a garra de entoladinho com você Oh, quero dançar com meu amor Oh, quero sair com meu amor Oh, quero dançar com meu amor Oh, quero dançar com meu amor E tome arrasta-pé Quando estrela brilhar na capeleira E o galope acordar na beira Mar, vento e ria, canção na goiabeira E a brisa, lomado pra cheirar Tem cometa no forró, bordo, paião Com as cores da calva do pavão Sanzibato, aregis e matutas And as luzes de grande coração Tenha fé no azul que tá no trevo Que o azul é a cor da alegria No cavalo, uma verde sem relevo No galope de Olinda, pra Bahia Tenha fé no azul que tá no trevo Que o azul é a cor da alegria No cavalo, uma verde sem relevo No galope de Olinda, pra Bahia Quando estrela brilhar na capeleira E o galope acordar na beira Mar, vento e ria, canção na goiabeira E a brisa, lomado pra cheirar Tem cometa no forró, bordo, paião Com as cores da calva do pavão Sanzibato, aregis e matutas And as luzes de grande coração Tenha fé no azul que tá no trevo Que o azul é a cor da alegria No cavalo, uma verde sem relevo No galope de Olinda, pra Bahia Tenha fé no azul que tá no trevo Que o azul é a cor da alegria No cavalo, uma verde sem relevo No galope de Olinda, pra Bahia Semente de cores vivas Acende novas recordações E o vento solta a faísca Cortando belas constelações Semente de cores vivas E o vento solta a faísca Cortando belas constelação E se descer no coração Embalançando-se nas ondas do baião Liquor de mel, doce canção Animando o carrocél No luar do céu No luar do meu sertão Deixa que o fogo ceder na escuridão O amor, uou, uou, uou Deixa que o fogo ceder na escuridão O amor, uou, uou, uou Deixa que o fogo ceder na escuridão O amor, uou, uou, uou Deixa que o fogo ceder na escuridão O amor, uou, uou, uou Deixa que o fogo ceder na escuridão O amor, uou, uou Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo sonjão Pra rir com mais de mil Ver os velhos a tia de ganadeiro E a moçada no terreiro Que é fogo ceder na escuridão Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo sonjão Pra rir com mais de mil Ver os velhos a tia de ganadeiro E a moçada no terreiro Que é fogo ceder na escuridão E a menina dá pra dançar pelo sonjão Pra rir com mais de mil Ver os velhos a tia de ganadeiro E a moçada no terreiro Que é fogo ceder na escuridão E a menina dá pra brincar de ané Com mão e café Sempre na mesa E as moreninhas pra seguir com alegria Quando for no outro dia Tem puxada com certeza Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo sonjão Pra rir com mais de mil Ver os velhos a tia de ganadeiro E a moçada no terreiro Que é fogo ceder na escuridão Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo sonjão Pra rir com mais de mil Ver os velhos a tia de ganadeiro E a moçada no terreiro Que é fogo ceder na escuridão Eita sucesso pra você ao vivo Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou toda no terreiro O forró se esquentou É madrugada Já chegou quem eu queria Vou entrar no volto A salve da beleza Quem dizia? Lá 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 Eu vou cantar de alegria Quem espera sempre a festa Meu amor já me dizia Dia raiô Azul na areia Minha sereia San João é um amor Dia raiô Azul na areia Minha sereia San João é um amor Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou toda no terreiro O forró se esquentou É madrugada Já chegou quem eu queria Vou entrar no volto Só que na beleza Quem dizia? Lá 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 Eu vou cantar de alegria Quem espera sempre a festa Meu amor já me dizia Dia raiô Azul na areia Minha sereia San João é um amor Dia raiô Azul na areia Minha sereia San João é um amor Simba! Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero tirar um coco Pra depois quebrar um coco Pra saber se o coco é o ogo Mas realmente eu quero tirar um coco Pra depois quebrar um coco Pra saber se o coco é o ogo Simbora! É um sucesso! Tem gente dizendo que eu sou doido Porque eu sou pra nem tirar coco Mas realmente eu quero tirar um coco Pra depois quebrar um coco Pra saber se o coco é o ogo Mas realmente eu quero tirar um coco Pra depois quebrar um coco Pra saber se o coco é o ogo Simbora! Forro, forro, forro Forro, forro, forro Forro, forro, forro Forro na danceteria Forro, forro, forro Forro, forro, forro Forro, forro, forro Forro na forroteria Quero ver Forro banhão contagiar a multidão Quero ver Arrasta pé muita alegria no salão Eu vou pegar você Eu vou pegar você, meu bem E balançar e até cansar Eu vou contar nesse cancota Até o dia clarear Encostar minha cabeça No seu ombro e cochilar Até o fim da brincadeira Eu quero ser seu par Forro, forro, forro Forro, forro, forro Forro, forro, forro Forro na danceteria Forro, forro, forro Forro, forro, forro Forro, forro, forro Forro na forroteria Quero ver Forro banhão contagiar a multidão Quero ver Arrasta pé muita alegria no salão Eu vou pegar você, meu bem E balançar e até cansar Eu vou contar nesse cancota Até o dia clarear Encostar minha cabeça No seu ombro e cochilar Até o fim da brincadeira Eu quero ser seu par Forro, forro, forro Forro, forro, forro Forro, forro, forro Forro na danceteria Forro, forro, forro Forro, forro, forro Forro, forro, forro Forro na forroteria Simbora, 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 simbora Quero ver amanhecer Deixa o dia clarear Eu quero ver poeira Nessa brincadeira Até o sol ranhar Quero ver amanhecer Deixa o dia clarear Eu quero ver poeira Nessa brincadeira Até o sol ranhar Vim de tão longe pra ficar contigo Pra ficar comigo Me enche também Deixa o porrão chegar de manhãzinha Que doença é minha Eu sou teu, meu bem Tô satisfeito Coração no peito Batendo desse jeito É tão grande emoção Deixa o amor Uma palestra Saudade Que felicidade Simbora, simbora, simbora Quero ver amanhecer Quero ver amanhecer Deixa o dia clarear Eu quero ver poeira Eu quero ver poeira Nessa brincadeira Até o sol raiar Sucesso pra você A um vivo Eita Mandei buscar uma viola Que quisesse estudar Comigo o verso Para um dia eu cantar E que me desse No entanto tinha uma rima No coeto tinha uma brima Pra que eu fosse um cantador Mandei buscar também Pro meio da viola Escuidão de lua nova Pra esconder tanto pesar Com sua estrela Que fosse um certo estrela Pra saber o meu segredo Lá no céu do meu cantar Viola, 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 viola Dá um tom pra dizer Meu sofrer Viola pra ser a viola Namora, não chora Com provas e amor Viola pra ser a viola Namora, não chora Com provas e amor Minha viola Quero tua companhia Pra fazer a travessia Nesse mundo de ilusão Se me ajudar Eu vou falar As quatrocentos Que eu tenho Meu tormento E que sou o sofredor E quando a vida Me desola Se consola É o hip Da viola Me lembro Tanto perê Quando uma sorra Vou amar a canturinha Pra doar a ventania Me perder na solidão Viola, 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 viola Dá um tom pra dizer Meu sofrer Viola pra ser a viola Namora, não chora Com provas e amor Viola pra ser a viola Namora, não chora Com provas e amor Simão Andei buscar uma viola Que quisesse Estudar comigo o verso Para um dia eu cantar E que me desse No encanto de uma prima Com dueto de uma rima Pra ser o nosso encantador Mandei buscar também Pro meio da viola Escruidão de lua nova Pra esconder tanto pesar Com uma estrela Que fosse certa estrela Pra saber o meu segredo Lá no céu do meu cantar Viola, 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 viola Dá um tom pra dizer Meu sofrer Viola pra ser a viola Namora, não chora Com provas de amor Viola pra ser a viola Namora, não chora Com provas e amor Minha viola Quero tua companhia Pra fazer a travessia Nesse mundo de ilusão Se me ajudar Eu vou falar Aos quatro meses Que eu tenho Meu tormento E que sou um sofredor E quando a vida Me desola Se consola É o hip Fique da viola Que lembro Tanto querer Com duas rodas Vou amar a cantoria Pra doar a ventania E me perder na solidão Viola, 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 viola Dá um tom pra dizer Meu sofrer Viola pra ser a viola Namora, não chora Com provas de amor Viola pra ser a viola Namora, não chora Com provas de amor Simbora! Sucesso! Tá doendo, tá? O meu coração Não atento mais Tanto ingratidão Se o meu amor Me abandonar Vou me acabar Na desilusão Tá doendo, tá? O meu coração Não atento mais Tanto ingratidão Se o meu amor Me abandonar Vou me acabar Na desilusão Esse São João Da minha terra É essa alegria Do meu povo Cada São João Que chega Esta gente Vem brincar aqui de novo E assim vai o tempo Se passando A gente ficando Na recordação E o São João Animado No amor passado Tinha uma ilusão E o São João Animado No amor passado Tinha uma ilusão Eu hoje tô puxando fogo Fogo, fogo Pra ter animação na festa São João só presta São João só presta Puxando fogo Eu hoje tô puxando fogo Fogo, fogo Pra ter animação na festa São João só presta Puxando fogo Eu quero ver o tocador E o dançador Puxando fogo Pra ter animação na festa São João só presta São João só presta Puxando fogo Eu quero ver o tocador E o dançador Puxando fogo Pra ter animação na festa São João só presta Puxando fogo Simão! Tá doendo tá No meu coração Não aguento mais Tanto ingratidão Se o meu amor Me abandonar Vou me acabar Na desilusão Tá doendo tá No meu coração Não aguento mais Tanto ingratidão Se o meu amor Me abandonar Vou me acabar Na desilusão É esse o São João Da minha terra É essa alegria Do meu povo Cada São João Que chega Presta a gente Vem brincar aqui de novo E assim Vai o tempo se passando A gente ficando Na recordação De um São João animado Do amor passado De um anãozão De um São João animado Do amor passado De um anãozão Eu hoje tô puxando fogo 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 Pra ter animação na festa São João só presta Puxando fogo Puxando fogo Eu quero ver o tocador E o dançador Puxando fogo Pra ter animação na festa São João só presta Puxando fogo Pra ter animação na festa São João só presta Puxando fogo Simbora!